Salve, salve família, capraram na voz, vídeo novo se iniciando, galera Vou dar um tempo pra vocês aí, eu tô indo ligar o carro pra esquentar, tá? Vou dar um tempo pra você que tá assistindo esse vídeo Pô, se inscreve aí, dá um likezinho aí, deixa o like aí que é importante pra nós, dá o joinha Vou dar um tempinho pra vocês aí, enquanto isso Chave mestra Limpinho É o tempo pra vocês dar o like, hein? Enquanto isso, vocês vão dando like, hein? Família, não custa nada dar o likezinho, eu vejo que meu vídeo tem visualização tipo de 200 pessoas, só que só tem 30 likes Se vocês não dão like aí pra mim, tá ligado? Se vocês gostam de assistir, me quebra, velho Preciso que vocês deixem o likezinho aí pra mim Pra ajudar, pro vídeo ficar relevante, mais pessoas assistirem, entendeu? Bora que bora rumo ao seu maior canal do YouTube E de Fiorino, de utilitário, de pequeno porte positivo Bora que bora, vamo que vamo Mais um dia sim, iniciando, segundou Tá tendo um vídeo dia sim, dia não, tá tendo um vídeo novo Então ajuda nós aí Solta a vinheta Humildade é a palavra pra aqueles que é verdadeiro Tamo junto de copo, mas além temos parceiro Mas é leal, segue a ética do primeiro Neguinho de favela pros coxinhos Sou suspeito, nós pagou veneno Mas manteve de pé E a única estrutura que eu precisei foi minha fé Levando em mente o que é e o que não é Mas hoje você desacreditou do menor favelado Bora trabalhar, meu povo Bora trabalhar que nós ganhamos mais positivo Mais um dia de luta aí Bora porque hoje é dia de luta E dia de glória Pose Bora que bora, vamo que vamo Cê tá doido, moço Ai, ai, Jesus Cristo Família Não esquece, hein Deixa o like aí Inscreve nesse canal Que é radical Galera, hoje nós vamos carregar no aeroporto Tá Uma carga DTA Carga lacrada pela receita Positivo Nossa agendamento Para as oito horas Oito horas Só que Gosto de sempre chegar mais cedo Tô agora Seis e sete Vamo chegar lá Seis e quarenta Mais ou menos Que eu vou ir devagarzinho Olha, eu vou ir no limite Do Deu de devagar que der Tá bom Obrigado Por todo mundo Que é inscrito No canal Agora eu vou começar A deixar salve Para a galera Vou ver se eu brinco Os comentários Se vocês tiverem dúvidas Alguma coisa Que quiser que eu poste Vocês manda para mim Que eu irei postar Tá bom É Eu passo um videozinho aí Legal Explicando Da minha forma Do meu ponto de vista Logicamente Não sei mais Que Que todo mundo aí Mas o que tiver Cabível Eu pesquiso também Se eu não souber Eu vejo se alguém que saiba E joga aqui Tá bom Esse é mais um dia nosso Bora que bora Sentado aqui a bordo Do Da Fiorino 2016 1.4 Motor Como que é? Motor de essa Fiorino Evo 1.4 Evo O pessoal fala que é Fire Evo Né Futuro 1.4 Fire Evo Tem uma galera que fala Ainda tô com sonho Vocês acreditam? Ainda tô com soninho Hoje Segundo Essa semana Eu preciso trabalhar Redobrado Porque semana que vem Tem umas pontinhas Pra pagar Então Bora trabalhar Dobrado aí Deus Permitir Nós vamos trabalhar Diretão Tá bom Ó lá Bora Fih Chama Chama que chama 6 horas da manhã Já tá todo mundo Ativo Tá todo mundo Ativo Aliás Esse horário O pessoal já tá Trabalhando A Milão Né Deve tá Trânsito pra caramba Ali no trevo Mas é isso Enfim Basicamente É isso Né Vou acelerar Meu carro Aqui Já Já quando Tinha chegando No aeroporto Eu acordo Vocês aí Tá bom Bora Pode descansar Mais um pouco Pode descansar Porque daqui a pouco Trabalhar Mas hoje Nós não vamos Cansar muito Quer dizer Hoje nós vamos Cansar de esperar Né Mas Fora isso Gato Onde ela veio Aqui o carro Pá Deu um grauzinho Só por fora E a gata Sai escorregando Aqui no vidro Ô gatinha Fela da mãe Bora fi Ó Ela tá com pressa Ela não deve Tá atrasado Pro trabalho Oh meu Deus Ela vai fi Vai pegar a florina Eita Manuco Moço Tô numa calma Hoje Tô zen Hoje Chegar lá No aeroporto Não vai demorar Um pouco Já botava patente Tô nem vendo Vou tirar Um descanso Lá Eu consigo Dar uma descansada Agora Deixa eu vir Meu podcast E diz Essa é a vida Do brasileiro Aí família Não falei pra vocês Segunda-feira Todo mundo Quer trabalhar Olha o trânsito Olha o trânsito Que tá ali Você tá maluco Moço Trânsito Demais Junho Trânsito Demais Seis e meia Vai dar Seis e vinte e dois Agora Estamos aqui presos Nesse transitinho Aqui Aqui é sempre Viu Sempre Aqui se você passou Dá cinco e meia Já era Por isso que eu Por isso que eu gosto De sair cedão Hoje eu saí um pouquinho Mais tarde Falei Ah vou sair um pouquinho Mais tarde Pra Pô Pra dar uma Descansada a mais Que é só oito horas Lá né Aí Tá aqui Nesse trânsito Mas é isso aí Passando o trânsito Ali Que aí na Dutra Já fica mais sossegado Mais de boa Os seres humaninhos Todo mundo Não trabalhar Lá Um rapaz aqui O outro lá atrás Não deu pra ver É E é isso A vida do brasileiro Coitado É essa daí A gente sai pra trabalhar Na canseira diária Tá bom Chama Ó Fora Dilma Tá atrasado Isso aí Ficou pra trás Você tá doido Galera Ó o VUCA CAT Carro aqui ó Nessa parte aqui Do Pra entrar Pra entrada do trevo Pra quem vem ali Do Do Shopping Bom Sucesso Tá pra ir pela lateral Você cai lá na parte Você cai lá ó Reto lá Só que aqui É uma muvuca Mas sei lá Esse trevo Foi muito mal planejado O negócio aqui É uma muvuca de carro Véi Vocês não tão ligado É muito muvucado O negócio aqui Nossa Ó o poste Ó a luz do poste Ó Balada Tecno Vamos lá Ó o trânsito Vai lá Esse filtro Tá maluco Rapaz Tá empolgado Com o som Olha isso aí Palhuzinho aqui Itaú Aí família Tá aqui na expressa Lá do outro Eu já saio ali na frente Tá garoando um pouquinho Olha como o clima Tá lá fora Lá Você tá maluco Tá no clima Da garoinha Clima da garoinha Daqui a pouco eu saio Ali na frente Pra nós em sentido Guru Cositivo Começou lá Dá uma chuvidinha Da hora Lavei o carro ontem Agora começa a chover O carro suja a semana inteira Não choveu Aí agora que eu lavei ontem Chove Beleza Acho que é porque eu fiz a dança da chuva Né Você tá maluco Mas faz parte Fazer o que? Se é assim Seis horas e cinquenta e um minutos Galera Pra chegar lá em Guru Vai faltar uma horinha Pras oito Uma horinha pras oito horas Pras oito horas Que é a hora que o pessoal vai chegando Pra poder carregar A gente Tá maluco O motorista Ai ai Vamos lá Aeroporto Na internet Ou não Verulhos Tem que passar aqui o vidro Fica melhor né Aí Agora sim Dá pra assistir Enxergar alguma coisa Só dê aquela olhadinha Pra vir o pau E sujar o carro Entendeu? Essa faz parte Né? Bertolini Vai ficar na direitinha aqui Na espreita Eles vão pegar a saída direita ali Retido Alio O Smith Alio Smith Eita E aí Vocês estão acordados Meus ajudantes Vocês estão dormindo Embora que para Segunda-feira Com cara de De Breguicinha Aqui é uma Braspresa Transportadora Brasperas Segunda-feira Tá com uma cara De De Preguiça Que eu vou falar Pra vocês Vocês estão malucos Bora família Bora que Bora Você tá maluco Aí ó Ó nós aí Aquele modelo Tem uns Estacionamentos Do aeroporto Aqui perto Um pouquinho De lentidão Tá maluco Uh Bora meu povo Sete horas E um minuto Nós tá com Cheguemos Ai Cheguemos no aeroporto Vamos Na entrada Na DTA Um abraço Numa legal E Tô nem vendo Ó o cafezinho Eu vou tirar o cafezinho Aí Não sei se eu dou entrada Agora Ou eu espero um pouquinho Acho que eu vou esperar um pouco Vou parar aqui ó Vou esperar um pouquinho Né Rapaz Do céu Chegamos aqui Enguru Chegamos aqui Enguru Vou dar uma paradinha Aqui Vou esperar meia horinha E entro Espero meia horinha Aqui Pra dar entrada Na DTA Tá bom Tô com uma preguiça Hoje eu vou falar Pra vocês Eu acho que quem vai dormir Eu ajudo Não é vocês não Meus ajudantes Que sou eu hoje Que vai dormir Ó o tiozinho ali ó O tiozinho ali ó Vai passar um paninho No vidro Né tio Passando um paninho No vidro Me deu uma chuvinha Aqui só pra dar Uma sujada No meu carro Que eu lavei Ontem à noite Vocês iam lavei Ontem à noite O carro E me dar uma dessas aí Meu Bom Jesus Mas faz parte né Bora Fih Chama Bom família 7 e meia Vai dar pra nós Dar a entrada Bora dar a entrada Aí no No aero Pra quem vem aqui ó Pra dar a entrada A gente passa aqui Tá Nossa cancelinha aqui É o seguinte Você tem 15 minutos Aqui Você tem 15 minutos Pra você Que entra aqui Se você entrar errado Pra sair lá Do outro lado Tá Como eu vou dar a entrada ali Se os caras me liberar Eu vou Vá ali do cartão Ticket E eu tenho 3 horas Mas porque eu vou carregar Entendeu A gente que é motorista Quando libera o ticket Ali rapidinho Se não der fila Às vezes dá fila Aí a gente tem que ficar esperando Mas caso contrário O der Aí você tem 15 minutos Direto o pessoal Erra ali Entra aqui Tem que fazer esse caminho Que eu tô fazendo Só que vai embora direto Pela saída ali Aí consegue Passar Eu vou ali ó Eu vou ali Daqui a pouco Primeiro eu vou dar a entrada Nos papel aqui Da DTA Ó DTA Primeiro eu vou dar a entrada aqui Aí depois Eu vou lá Bora que bora Até religado Gota serena Caraca Véi Dia 8 vai ser Pelo jeito vai ser Triste o dia hoje Tá com a cara De segunda-feira Cansada 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 Tu tá maluco Eu respeito o moço Parece que você tá cansado Pra caramba Hoje é o dia Você tá maluco Moço Tá vendo É o caminho Galera É esse aqui Olha eu da entrada Nessa casinha Do lado Olha lá Tem essa casinha Aqui Que você dá a entrada Aí se der fila A gente fica esperando No monitorzinho Que tem ali Monitorzinho Bora aqui ó A gente dá a entrada Vou dar a entrada Não Tá gabine ali Pra vocês verem Ó A gente vem aqui ó E Parei longe pra caralho Tem que grudar aqui galera O bagulho aqui é Pra gente que é Motorista de carro Pequeno Tem que parar Grudado 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 Pra gente conseguir Passar o ticket ali Sem erro nenhum Tá vendo Ó o ticketzinho aqui ó A gente vem e passa aqui ó Ó Ó lá Aí Liberou a cancelinha A gente vem e entra Pose Eu acho que só tem vaga Dos lados dali É pelo jeito Ninguém quer tomar chuva Sigo Cantando Bom Vou parar aqui Que eu acho que a minha Vai liberar rápido Vou parar aqui ó Parar aqui Com minha mascarinha E um abraço E vamos lá Na entrada Olha aí Tinha que te tratar Rebilitação Beleza A toca Agora que bora, meu povo Na entrada Essa garoinha tá a fogo A cara ainda tava limpinha Tá malucona Agora começou essa chuva do caralho Maruqueira Bora da entrada Dá uma entradinha lá Entrada por ali Positivo Bora que bora, vamos que vamos Deixa eu pausar aqui Se não os caras pegarem nós gravando aqui Dá mó bochicho da porra Aí fudeu, foi tudo Tá Ferrou, foi tudo, mas beleza Bora que bora, vamos que vamos Se livre Labambeiro Você tá maluco Ó o Bart aqui Aí a gente dá entrada ali Certo Guiou Tá dando um guichezinho aqui já Aí dá entrada aqui E depois só seguir lá pra frente Aí volta pro carro Aí família Já da entrada lá Já liberou, tá? Já liberou pra mim poder Entrar na DTA Pior que eu entrei lá agora A pessoa só vai chegar A pessoa só vai chegar 8 horas 7 e meia agora Validei meu ticket Por Por 3 horas Bora que bora Mais um dia da luta aí Ó a pequena aí Bora fi Chama 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 Agora bora Bora lá pra Bora lá pra DTA Agora que é o mesmo procedimento Passa aí Passa o ticketzinho ali na Na catraca Né Na catraca ali na cancela Aliás Catraca Catraca Hoje catraca na cancela E um abraço Tá vazio né Tá cedo também Tá cedo por isso tá vazio Aqui ó Nós entraram As panas Meus amigos Fala pra vocês Ou a gente entra perto assim Ou a gente não consegue Passar o bagulho ali Numa cancela Malfeita da porra Deixa eu pôr um bagulho aqui Pra nós poder Aí ó Mesma fita aqui ó Ai Tá vendo Prendeu aí Mesma fita Fechar o vidrinho Opa Pra perder esse negócio aqui não Verdei Ferrou Bora sair Ó Saindo da casinha ali Dali galera Aí estupido Primeira portaria aqui ó É exportação Primeira portaria aqui ó Isso aqui é portaria de exportação Aí a próxima é importação Aqui você descarrega A importação você carrega E assim Sucessivamente Positivo E assim sucessivamente Pô no suporte aqui Ai Vai sim Aê E assim sucessivamente Bora que bora E vamos que vamos Ó Continuando aqui Tá vendo Pro celular um pouquinho de lado né Pra poder gravar melhor aí Daí cês tá ligado Como é que é Aqui ó Importação Ó lá Dá pra ver ali né Importação E nós vamos aqui Na DTA Deixa eu ver se dá pra Colocar o celular aqui Em cima do Do negócio aqui Ai sim Ele cai Não Vai cair Essa bosta Isso aqui dá Pra botar ele Suportezinho ali ó Ele não cair Se eu conseguir entrar Mas não Não fica não Não fica meu povo Mas é aqui ó Eu vou entrar aqui ó Eu vou entrar aqui dentro Tá vendo Ó a paizinha ali já Pra poder Pegar Dar entrada aqui Dar entrada aqui Galera Depois que der entrada aqui Olha essa florilinha azul top né Depois que der entrada aqui A gente para numa das vagas ali Vou parar perto daquela Dessa Iveco aqui ó Parar aqui do lado dela Agora Deixa eu ver como que tá aqui É vou parar aqui do lado dela então Parar de rezinho aqui Numa boa Joga pra cá Vira tudo A rampa do caralho Que tá aí Mas é isso Para aqui Aí família Ainda estamos aqui aguardando Pra poder carregar A porta tá meio aberta ali Caso tá agaroando Continuamos na mesma aqui Certo Só no aguardo Só aguardando Pra ver se Sai esse carregamento hoje Carregado aí A família Deve ter uns 30 quilos aí No máximo Do máximo Do máximo Positivo Família Eu já Carreguei lá Já tá lacrado o carro Tá Daí agora eu tô Tô indo lá Luz a pé mesmo Tô indo lá Buscar documentação Positivo Buscar documentação lá E Depois voltar pro carro Rastrear E seguir viagem Pro Senaga Ali na Zona Sul Pegar marginal Marginal Pinheiro Sentindo que vai pro Morumbi E Dá os Tico-tico Lá Agora esqueci o nome Acho que é Nações Unidas Deve ser na Nações Unidas Bora lá Falou? Bora que bora Já tô com a documentação Na mão aqui Galera Bora que bora Como que vamos Tô aqui na Ayrton Senna Rodovinha Ayrton Senna Né Seguindo Lá pra Zona Show Senaga Na Zona Sul É isso mesmo Galera Avenida das Nações Unidas E a de Senaga Bora Dez e pouco Deixa eu olhar lá Meio dia e pouco Eu vou descarregar Depois do almoço Ai meu Deus do céu Faz parte né Faz parte Bora que bora Vamos que vamos Mais um dia de luta Atrás da Glória Cê tá doido Embarca nessa viagem Vamos que vamos Deus abençoa Nós Positivo A documentação Tá aqui Demorou um pouquinho Bora família Estamos aqui na Marginal Pinheiros Ou em Dubai Sei lá Acho que é em Dubai Olha os prédios Aí da frente Tudo de vidro Cê tá maluco Respeita o moço Ha ha Olha que prédio bonito Prédio bonito Some Cê tá doido Tá As duas torres gêmeas Ali ó He 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 É Os caras tá O cara capricha né As bandeirinhas do Brasil Bora Brasil Estamos quase chegando aí Família Tá aqui uns 20 minutinhos Nós chegamos 20 ou 15 Essa média aí Tá bom Limitinho de 70 por hora Bora Chegamos aqui Família Agora Vou Pesar o carro ali Os notinhos na mão Pesar o carro E ficar aguardando Vai Opa Bora lá Vamos pesar Vamos pesar Família Tentei tirar A luzinha Da ABS Não consegui Viu Vou falar pra vocês Não consegui Agora aqui ó Já estamos dentro do Do lugar onde eu vim aqui Falei pra vocês E vamos Vencer Vai descarregar agora Antes do almoço Difícil Fica que nem do carro Escutando o som Antigamente Acho que quase todos Esses lugares aqui Que é Tinha trídeo de bagulho De tronho Se liga Todos Todos Que você vai Praticamente Nesses lugares Aqui tem Você tá doido Agora Agora eu vou pesar Aqui ó Tem a balancinha ali Vou pesar Vou Com o Com o Com o Com o Com o Com o Agora Trânsito de empilhadeiras Olha lá Vou pesar aqui ó Aí depois eu já falo Com vocês tá Bora pesar Vai família Tô aqui Esperando vir alguém Pra deslacrar aqui Positivo Você tá maluco Só na guarda aqui Pra poder descarregar Tá bom Bora que bora Como que vamos É Família Hoje vocês estão Com boa hein Meus ajudantes Ó Já era Só casa Agora Positivo Dá finalização Aqui Um abraço Vocês estão Com a vida Ganha Fala sério Para que vocês Não estão Com a vida Boa É Vida Boa Passar Ali na balança Novamente E um abraço E só Só casa Que rola Por enquanto Tá bom Podia almoçar aqui Mas eu vou almoçar Em casa Com a esposa Né Fica quieto Péricles Périclão Aí tá querendo Um Tô com uma ideia Ai ai Passar ali Na Na balança E finalizar O dia Graças a Ah Caiu Poxa vida Deu uma caidinha aqui Mas tá bom Já voltou Já voltou Calma 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 Eita Agora tá sereno Tá difícil Deixar o negócio Aqui hein Família Fazer assim Assim fica É porque Aqui vibra muito É Paralelepípedo Paralelepípedo Mas é isso Bora que Bora Vamos que Vamos Mais um dia De luta Né Pra mim Pra vocês Também Eu desejo Que Deus abençoe Cada um Aqui Desculpa A vibração Aí Mas faz parte Eita Aqui ó Vamos subir Na balança Caiu De novo Família Vocês também Vocês estão gostando De caiu Eita Jesus Só passar aqui Na balança É FMP3B84 De novo Beleza. Obrigado. Você também. Bom serviço. Rápido e objetivo, viu família? Rápido e objetivo. Só pra gente dar esse papel que eu tô aqui na mão. Uma saídinha ali. E um abraço. Bora família. Não tá nem gravando, é? Meu Deus. Que coisa. Bora sair agora aqui. Daquele modelo. Daquele pique. Só Deus. Tem mais gente saindo aqui do que eu, viu? Não vai sair ou não? Chama, filho. Chama família. Chama. Ó, tá saindo esses dois caminhãozinhos aqui. Pose. E nós vamos embora pra casa. Finalizamos por hoje. Tamo junto. É nóis. Não se esquece de se inscrever, hein? Tchau.